Está acontecendo alguma coisa? Seus movimentos estão muito perfeitos. Você está sendo muito dura com isso. Nem vendo meus erros mais bobas, você dá um sorriso. Isso não é uma brincadeira. Nós estamos no meio de uma guerra. Eu tenho consciência da situação, mas você é uma líder. Aqui, suas emoções influenciam todos os soldados. Que tal um pouco de alegria? Você sabe o que vai acontecer se perdermos? É com isso que eu tenho que me preocupar agora. Se perdermos? Se isso? Se aquilo? Quem está desatenta é você. Ouça, a Marbella está tocando violino como só ela sabe fazer. Você pode ouvir melhor agora? Não consigo essa dança e deixe de fazer sorrir a mina de cima uma vez. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.